O presidente Jair Bolsonaro estará nesta quarta-feira, dia 30 de março, no Piauí. Ele vai até a fazenda IP, em Baixa Grande do Ribeiro, 588 quilômetros ao sul de Terezina, para inaugurar o sistema 5G e entregar obras do seu governo. Ele deveria pousar em Uruçuí, mas o aeroporto da cidade não oferece condições para o pouso da aeronave presidencial. Bolsonaro vai aterrissar em São Raimundo Nonato, 525 quilômetros a sudeste da capital. Outro lugar próximo é Sebastião Leal, a uma hora e meia de carro, mas o aeroporto local também não oferece condições. Por isso, Bolsonaro terá que percorrer a distância entre São Raimundo Nonato e Baixa Grande do Ribeiro, que é de 305 quilômetros. O presidente vai fazer o percurso no helicóptero da FAB, Força Aérea Brasileira. A assessoria informou que o aeroporto Serra da Capivara, de São Raimundo Nonato, recebeu nesta terça-feira, dia 29, o escalão avançado da Presidência da República para organizar a visita presidencial. Todos os preparativos estão sendo feitos para a chegada do presidente Bolsonaro. O aeroporto, que é operado pela ESA Aero Airports, está com suas operações plenas, em acordo com regulamentos dos órgãos reguladores da aviação civil brasileira, complementou a assessoria. São Raimundo memes São Raimundo namoratório Obrigado.